Têm todas idade adulta e voltaram à escola muitos anos depois de terem colocado os livros de lado. Um regresso a um estabelecimento de ensino que não se deve à aprendizagem do português ou da matemática, mas sim para adquirirem novos conhecimentos de costura através de um ateliê. É da maneira que alguma saia de casa, não é? Até se arranja ou melhor para vir ao ateliê e tudo. Podemos dizer que este ateliê ajuda a desenvolver as qualidades cognitivas das pessoas? Sim, ajuda. Uma mais-valia, se tem 100, quer uma mais-valia para as pessoas? Eu gosto muito de ensinar isto e acho que sim, quer uma mais-valia. Elas estão a aprender já agora? Estão a aprender a fazer almofadas, é o que elas gostam mais. As furmandas partilham o gosto pela costura e há até quem esteja a cumprir um sonho de infância. Eu, aprendido, estou a aprender isto. A costura, já sabia qualquer coisa de costura, mas pronto. Agora estou a aprender estas coisas novas que realmente se faz aqui, como tem ainda outras muitas mais para se aprender. Eu, quando tinha 16 anos, eu pedi à minha mãe, mãe, deixa-me aprender a costura. E ela respondeu-me, não, costura não que não dá nada, vais aprender a tecer. Entretanto, conheci um namorado, olha, lá foi a costura, lá foi tudo. Um sonho tornado realidade por uma das furmandas deste ateliê de costura, que é direcionado para as famílias mais carenciadas do Conselho de Simfães.